E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício Doce em Clube de UFC galera Então rapaziada, hoje vamos ver o salário dos jogadores do Fluminense Quanto recebem mensalmente os jogadores do Tricolor das Laranjeiras Então deixa o like de vocês aí embaixo, é muito importante o seu like Pra você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Conto muito com o seu like, conto muito com o seu apoio Também se aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Rua Malfra UFC, porque tem coisas que eu não posso falar aqui no YouTube Mas que eu acabo trazendo pra vocês lá no Instagram, fechou? E agora sim, bora ver quanto recebem os jogadores do Fluminense por mês Vamos ver quanto de dinheiro eles estão ganhando Se o salário está justo, se não está justo E quem vai julgar isso é eu junto com vocês, fechou? Aí galera, a gente já começa com o salário do goleiro Muriel Que é o reserva atualmente do Fluminense Aqui diz que ele ganha 200 mil por mês Valores aproximados né galera, não é o valor exatamente São valores aproximados de quanto mais ou menos eles ganham Marcos Felipe, 70 mil por mês, ok Salário ok pro Marcos Felipe né Vem de uma renovação de contrato Vai ter o Ferraz, 100 mil por mês Aí eu já acho um pouco de exagero né Se bem que quando ele chegou no Fluminense ele era um zagueiro bem útil E hoje em dia ele acaba já não sendo tanto mais assim utilizado Nino, 90 mil por mês, ok Deve realmente ganhar em torno disso 90, 100 mil por mês Zagueiro aí de seleção olímpica Que se firmou bastante no Fluminense Lucas Claro, 100 mil por mês Valor ali ok também Aproximadamente o que ele ganha né Todos os zagueiros do Fluminense ganham um valor mais ou menos igual E bem justo cara Lucas Claro vem fazendo aí boas temporadas Igor Julião, 80 mil por mês Manda o Igor Julião dividir aí esse salário né Com todo mundo Já que ele é comunista Egidio, Egidão 150 mil por mês Piscininha amor Dá pra comprar uma piscina hein Egidio Ô se se dá hein 150 mil por mês Danilo Barcelos 120 mil por mês Sacanagem cara O pior é que ele realmente ganha um valor aproximado disso né cara 120 mil por mês Danilo Barcelos Samuel Xavier 150 mil por mês Tá valendo né Lateral que chegou Que essa minha vaga titulada Calegari Da hora Calegari 70 mil por mês Também um valor Eu acho que ok É um jogador importante hoje pro Fluminense Digamos que ele não compromete né Quando tá em campo Martinelli 80 mil por mês Também ok Jogador que se firmou bastante na temporada passada Que nessa temporada Tá se firmando mais ainda Sendo super importante pro Fluminense Aí tem o Yuri né Que eu acho que nem tá mais no Fluminense 110 mil por mês Era muito exagerado pro Yuri Wellington Cross 150 mil por mês E assim mano Eu não pagaria 150 mil por mês Pra ter o Wellington Nem nenhum valor acima de 100 mil Eu acho que não vale a pena Mas cada um tem sua opinião né Iago Felipe 105 mil por mês Eu acho muito justo Iago Felipe Corre muito Que o campo Pelo Fluminense É um dos principais jogadores desse time Quando não está em campo O Fluminense sente muito Nenê 300 mil por mês Também é um valor ok né cara Por tudo que o Nenê fez na sua carreira É um jogador que Digamos que tem seu certo valor Ganso Eu sei que ele ganha 400 mil por mês Como é o valor aproximado né 350 mil por mês 400 mil por mês O valor que o Ganso ganha Cara assim Né Dava pra contratar um jogador bem melhor Que fosse ser mais útil Não que o Ganso seja o pior jogador do mundo Mas falando sobre utilidade No elenco do Fluminense O Ganso praticamente não é utilizado Cara Você pagar 300 400 mil por mês Pra um cara que você praticamente não usa É burrice No modo de ver Se você fizer a conta ali por ano Vai dar quase 5 milhões de reais Que o Ganso vai receber É muito dinheiro É muito dinheiro Dava pra Sei lá Mas comentei embaixo O opinião de vocês né Michel Araújo Que também está emprestado Pelo Fluminense Marcos Paulo Que ó Está de saída 100 mil por mês Fernando Pacheco Também se não me engano Foi emprestado Já foi negociado Pelo Fluminense E aí temos o valor Do salário do Fred 400, 500 mil por mês É o que ele ganha É o salário ok pro Fred O maior idol da história do Fluminense Pra muitos E o Caio Paulista 100 mil por mês Aproximadamente Também o valor ok O Caio Paulista Cresceu muito nessa temporada Talvez se mostrasse esse salário Na temporada passada O torcedor do Fluminense Ficou Ah porra Como o Caio Paulista ganha isso Mas nessa temporada Eu acho que a maioria Da galera vai achar justo O Caio Paulista Está jogando bem Está se dedicando ao Fluminense Está fazendo gols importantes Virou titular E o Luca 200 mil por mês Rapaziada Vamos lá Um valor aproximado Então o Luca ganha de 150 200 mil por mês Mano Pelo amor de Deus O torcedor vê isso aqui Fica puto da vida Fica estressado E a gente entende O torcedor do Fluminense Fica pensando Quem contratou o Luca Quem fechou uma tela Desse com esse cara O cara está vivendo Em qual mundo E esse foi o salário Dos jogadores do Fluminense Eu queria acrescentar Mais ou menos Aqui pra vocês Bobadilha ganha Em torno ali De 100 mil por mês Eu sei que muitos de vocês Vão perguntar Quanto é que ele ganha Bobadilha e Bernandes Em torno de 100 mil por mês Os dois E é isso Salário dos jogadores Do Fluminense Comenta aí embaixo A opinião de vocês Se vocês acharam justo Os valores que eles recebem Eu achei justo O valor da maioria Mas não concordo com todos Também quem sou eu Pra ficar julgando O salário dos caras Quem julga isso É o clube que contrata Quem fechou o contrato Quem está pagando pra eles Mas Alguns salários São muito altos Pra Pouca produtividade Dentro de campo Assim eu diria Salário alto Pouca produtividade Pouca produtividade Dentro de campo E Inexplicável Mas Comenta aí embaixo A opinião de vocês O que vocês acharam Acharam valores ok Acharam valores justos Injustos Comenta aí Qual valor vocês aumentariam No salário desses jogadores E quais valores aí Você baixaria No salário de quais jogadores Beijo Eu fico nessa Por hoje é isso Um grande abraço Do Francisco É nóis E Fui Tchau 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 Tchau